Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, mandando fotos, imagens, vídeos aí do seu bairro, da sua rua. Seja repórter por um dia aqui na nossa programação. E olha, você também participando, se inscrevendo pelo canal no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, interaja junto conosco. Tem aí o joinha também, clique no gostei e também no sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. Vamos lá com notícias então, com informações. Olha, ontem, terça-feira, durante a sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste, o capitão Ricardo Anversa, realizou a audiência pública para prestação de contas relativas ao primeiro trimestre deste ano. Segundo ele, os furtos e roubos de veículos estão caindo na cidade desde setembro de 2018 e continuam nesse mesmo patamar. houve uma redução de cerca de 12% no período. Outro destaque também, minha gente, segundo o oficial, é a ampliação do programa Vizinhança Solidária, que está sendo levada pela Polícia Militar aos moradores da área rural. Então tá aí. Olha, a gente tem aqui uma reclamação que chegou pra gente aqui agora, é... Olha aí, é lá no Jardim Paulista. Jardim Paulista, rua... Mostra as imagens aí, ó. Essas duas árvores. Rua Ana Rocha Velino. Esquina com a rua José Alexandre de Barros. Nas proximidades do 256, duas árvores ali, que estão prejudicando a calçada, as casas ali, das residências em torno do Jardim Paulista, em torno dessas residências ali no 256. Teve reclamação. Os moradores chamaram aqui, né, a nossa reportagem. Nós fomos lá ver, porque dois anos já fazem, fazem dois anos que eles fizeram um protocolo e até hoje nada da Secretaria de Meio Ambiente, nada da Prefeitura ir lá e resolver a situação. Olha aí, ó. Essa árvore, por exemplo, tá seca, olha aí. Tá praticamente morta e corre o risco de cair, desabar em cima de um veículo, de alguém, de uma pessoa. Então a gente pede aí providências por parte do município aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha, quatro anos após ter a obra concluída, a unidade de pronto atendimento, a UPA São Pedro, lá na cidade de Capivari, esse caso aqui me faz lembrar a UPA do Santa Rita, que até hoje está daquele jeito, né? Até hoje. São milhões e milhões de reais ali parados. É o nosso, é o meu, o seu, o nosso dinheiro. Então, olha aí, essa UPA lá no jardim, no bairro São Pedro, em Capivari, também está sem funcionar. Olha, uma solução, né, foi, é o que os moradores querem, a população quer. Já foi feita a solicitação de mudança para o uso do prédio, que estaria atrasando aí o funcionamento, segundo a prefeitura, mas o Ministério da Saúde afirma que o município foi notificado pelo não cumprimento de prazos. Enquanto isso, o imóvel está lá, veja aí, abandonado, está degradando tudo. A obra começou em 2010, com investimento de mais de um milhão e meio de reais, os trabalhos foram interrompidos em 2012, e após serem retomados, essa UPA, né, a UPA precisava ser entregue em 2014. Só que, até hoje, nada, né, minha gente? Olha, um carro ficou destruído após bater na traseira de um caminhão. Foi lá em Piracicaba, na rodovia SP-304 Luiz de Queiroz. Veja só, foi na tarde de ontem, uma mulher que dirigiu o carro saiu ilesa, não aconteceu nada com ela, que sorte. A batida foi no KM-147 da rodovia. Segundo a polícia rodoviária, o motorista informou aos policiais que não se lembra do acidente, por isso, não soube o que aconteceu. Olha, obrigado pelo carinho, você que nos acompanha pelo portal SB Notícias, de dia, à tarde, de manhã, à tarde, à noite. Valeu, gente! Muito obrigado! Vai curtindo aí, clique no gostei. Olha, a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste apreendeu, na tarde de ontem, 236 porções de maconha, lá no bairro 31 de Março. Olha aí, dois ladrões envolvidos, é, anteontem, né, que foram os responsáveis por esse tráfico de entorpecentes no bairro. Esses dois aí que se envolveram no roubo daquela van dos Correios. Os guardas municipais, com apoio da Cadela Jade, foram até lá, à rua 31 de Março, e encontraram a droga enterrada próximo a um corredor de alta tensão. Então tá aí mais um trabalho da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Bom, o Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui pra você uma ótima manhã, uma ótima tarde, boa noite, ótimo dia. E amanhã nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal, tá certo, minha gente? Mas muito obrigado mesmo, muito obrigado a você que nos acompanha diariamente. Quero mandar um abraço pra você que para a gente na rua e fala, olha, eu ouço, eu vejo, assisto vocês lá no canal da TV SB Notícias. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri